Inovando, como a gente já vem fazendo todo ano, esse ano a gente resolveu fazer um encontro juntamente com os representantes também, num período até para a gente discutir com eles a cada portfólio, cada manejo deles que vem sendo trabalhado dentro da cooperativa, e de alguma forma a gente possa fazer uma adequação juntamente com eles. Além disso, na extensão de Alfredo Wagner, nós fizemos uma apresentação de todos os trabalhos aqui feitos para a nossa equipe, fazendo toda aquela questão de divulgação, ou seja, difusão de todo o conhecimento que tem aqui. Eu quis fazer para aprender mais, porque eu comecei há pouco tempo, não sei muito, então eu queria aprender para tentar produzir bem. Dentro disso, a Yara entrou como parceira, essa parte de fertilizantes, com todo o nosso pacote tecnológico de fertilizantes de base e cobertura, para a cultura da cebola, e dessa forma a gente está com uma expectativa muito boa de produtividade. E a ideia do trabalho é justamente isso, mostrar para o produtor que investindo um pouco mais em tecnologia, com produtos de qualidade, consegue ter uma excelente rentabilidade no final. A gente veio aqui participar desse campo com o intuito de estar mostrando os produtos, trabalhando com novas tecnologias que se tem no mercado, produtos de alta eficiência, e participando aqui para mostrar realmente o que são os produtos no dia a dia e para estar utilizando na cultura da cebola. A extensão técnica vem para a gente alinhar esses pontos, conseguir levar a informação melhor para o produtor, indicar e recomendar para ele produtos que realmente vão funcionar, que ele vai ter um aumento de produtividade, um rendimento maior com custo menor. Os trabalhos de extensão tecnológica realizados pela Cravil é de extrema importância pelo levantamento de dados locais. E dessa maneira, em parceria com a Cravil, a Fecoagro vem desenvolvendo produtos específicos para cada cultura. Um exemplo, criamos um fertilizante hoje para a cultura da cebola, criamos para a soja, criamos para a banana também, e dessa maneira se torna muito mais fácil e mais assertivo a gente aumentar a produtividade no campo. A gente tem várias propriedades, essas propriedades são áreas pequenas do cultivo, a gente está tentando, o objetivo é mudar um pouquinho o manejo do nosso produtor, e com isso aumentar a produtividade da área dele. É o nosso segundo ano da extensão, e que a gente está procurando demonstrar para o produtor que é possível que a gente tenha hoje tecnologias e condições para a nossa área aumentar a nossa produtividade. E isso a gente já percebeu do ano passado para esse, a gente já conseguiu notar alguma diferença com um certo número de produtores. Com esse trabalho, nós podemos implantar o nosso portfólio de produtos, utilizando adubação de base, adubação de cobertura, que a Timac apresenta, com seus produtos de tecnologia diferenciada, produtos com liberação gradativa, produtos que trazem, entregam ao cliente, uma qualidade de produto final, pensando sempre no armazenamento e qualidade final, buscando altas produtividades e melhores rendimentos, maiores rentabilidades para o cliente. O que é interessante esse trabalho para nós técnicos da Cravila? Porque nós estamos avaliando, porque são climas diferentes, são áreas diferentes, e também o tamanho das áreas são diferentes. Então, para nós técnicos, é muito importante esse trabalho aqui, porque é um trabalho de base, adubação de base. Em Tupuranga, foi uma adubação de cobertura, adubação folhares. Então, para nós técnicos, é muito importante nós avaliar isso aí, se vai ter diferença no final ou não, porque essas parcelas vão ser colhidas depois. Na adubação de base, a gente percebe que alguns municípios usam adubação de base menores que outros, principalmente em Tupuranga, a adubação de base é maior. Eu acho que nós técnicos, podemos levar isso para os nossos produtores amanhã e depois, eu acho que os produtores podem, quem sabe, aumentar a adubação de base, principalmente do fósforo, porque, em nossa opinião, que essa região de Alfredo, o fósforo poderia ser elevado um pouco a quantidade. E se nós conseguirmos transmitir isso para os nossos produtores, eles vão conseguir aumentar a produtividade em pequenos detalhes, nas nossas orientações, que nós podemos fazer. Vamos entrar nas fases finais agora das cebolas, das extensões da cebola, e essa parte de metodologia final agora consiste basicamente em fazer coletas de cada ensaio e de cada teste que tem. A gente faz coletas múltiplas e dentro do mesmo ensaio, e a gente faz armazenamento desse material, seguindo o protocolo do produtor, se o produtor armazena, a gente armazena também, e no time de venda dele a gente vai reclassificar essa cebola. E daí sim a gente tem o trabalho, ou seja, todos os dados, todo o complexo de dados gerado em toda extensão, e aí a gente consegue realmente apresentar para a sociedade como fatores finais, o que realmente é representativo, o que tem que ser ajustado e o que realmente é positivo para o produtor. E esse é o intuito das extensões na sua fase final. Tchau. 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 Tchau.